E não escutar o que adianta ter o corpo e não se movimentar Que Deus é este o que adianta ter os olhos e não enxergar E a sua volta vão já não mais e não respirar Receber o nome de Deus, porém morto está O meu Deus O meu Deus Se for viver das cor da oração É muito forte o toque de sozão Enfim até o ouvido pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue ver e ser escolhido Se ele não quiser aparecer Mas eu vou entender que veio o silêncio E ele está aqui Tem hora dele aqui Tem cheiro dele aqui No ar é quase a flor No lugar do ar Tudo que é mentira está sendo O nosso ouvido deixa eu adorar Ele está aqui Tem hora dele aqui Tem hora dele aqui Tem hora dele cair E o nosso ouvido deixa eu adorar O que adianta ter os olhos e não enxergar Ter a sua volta Ter a sua volta vão já não mais e não respirar Receber o nome de Deus Porém morto está O meu Deus O meu Deus Se movimenta a sombra a oração É muito forte o toque de sozão O que adianta ter o ouvido pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue ver e ser escolhido Se ele não quiser aparecer Mas eu vou entender que veio o silêncio E ele está aqui E ele está aqui Tem hora dele aqui Tem hora dele aqui Tem cheiro dele aqui No ar é quase a flor No lugar do ar E tudo que é mentira está sendo O nosso ouvido deixa eu adorar Ele está aqui Tem hora dele 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 aqui E hoje igual não há 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 E hoje igual não há